Alô amigo churrasqueiro, tudo bem? Olha só essa receita, costelinha barbecue com chatiné de maçã, olha só o espetáculo disso. Eu vou usar aqui, essa costelinha sabor barbecue, da linha perdigão na brasa, ela vem cortada já na medida certa, e já vem temperada também, um tempero suave e muito saboroso, olha como é que é prática, é só tirar da embalagem e braseiro nela, nós vamos colocar aqui ó. Cheadão maravilhoso sou, braseiro forte, 20 cm da brasa, para dar uma selada nela, já já eu vou virar, selar o outro lado, para pegar aquele gostinho gostoso de churrasco. Já está um cheirão de paixão aqui ó, eu dei uma boa selada nela desse lado, selei esse outro, já pegou aquele gostinho gostoso de churrasco, ela já vem temperada, sabor barbecue, é muito prático, é muito prático, é muito fácil churrasquear. Bota essa menina, em cima do papel alumínio, e casca barbecue nela a vontade. Para que que a gente está fazendo isso? Para umedecer, e ela ficar bem suculenta. Quem gosta muito disso aqui, são os americanos, faz muito sucesso lá, e vai fazer no seu churrasco também. Embrulhou, bem embrulhadinho, para não furar. Uma coisa curiosa, você sempre procura marcar, o lado do ossinho para baixo, e braseiro nela de novo. Só que agora, ao invés de braseiro forte, você vai colocar braseiro fraco, 60 cm da brasa, deixar uns 40 minutos de um lado, virar, mais ou menos uns 40 minutos do outro. Como ela vai ser acompanhada, com molho chutney de maçã, nós vamos preparar o molho chutney agora. O chutney é de origem indiana, e ele é feito com legumes, pimenta, e há diversas receitas, que variam também para frutas e condimentos. O nosso, vai ser chutney de maçã. Eu peguei a frigideira, da minha sogra emprestada, dona Isaura, valeu dona Isaura. Vou botar um belo fio de azeite aqui. Aí nós vamos colocar, cebola bem picadinha. Bota a cebola aqui, para fazer o chiadão, olha o trem bonito, olha. Deu uma fritadinha bacana na cebola. Aí nós vamos colocar, gengibre raladinho. Isso aqui é importante, para variar os sabores. Peguei as maçãs, deixei descascadinha. Agora eu corto em pedacinhos assim, olha. Botei ali, para fritar junto, na cebola e o gengibre. Essa hora eu já coloco, vinagre de maçã, porque é chutney de maçã. Açúcar mascavo, para ir fazendo aquele caramelo. Misturou bem aqui, olha. Olha que beleza, coisa mais linda. Eu estou fazendo chutney de maçã. Porque a carne suína, combina muito bem, com esse sabor agridoce, que vai ficar. Aí você pega, suco de laranja, tira a sementinha, dá para o cunhado ir mastigando. Aí vai formando aquele caramelo maravilhoso. Botou o suco de laranja. Aí a gente acrescenta canela, para ficar o sabor indiano. E uma pimentinha dedo de moça. Ela tem uma sementinha aqui no meio. Se você tirar, ela fica menos ardida. Mas eu gosto de uma ardência. Mas se você quiser menos picante, tira esse miolinho branco fora, que vem grudar da semente. Tá bom? Olha, olha que bonito. Coisa maravilhosa. Olha só, como é que está o nosso chutney de maçã. A costelinha já está pronta. Agora é pegar a nossa costelinha. Ficou 40 minutos de um lado, 40 minutos do outro. Eu virei, né? Agora vamos ver como é que ela vai estar. Cheirão de paixão. Que coisa mais linda desse mundo. A perdigão tem uma linha muito espetacular. Cortes de frango, corte suíno, temperados. Além disso, ela tem a linha de linguiças saborizadas. Olha que espetáculo. Entra lá no site da perdigão, para você conhecer toda a linha. E já dá uma olhada na variedade de receitas que você encontra lá. Agora a nossa costelinha, ficou simplesmente esplêndida. Olha o barbecue aqui da embalagem. Olha que coisa mais linda. Vai vendo isso aqui, o espetáculo disso. Agora a gente serve essa maravilha, com molho chutney. Com esse cheiro de paixão que está aqui. Coisa mais linda desse mundo. Com chutney de maçã. Chop nele. Oh! Hum! Trem quente, trem quente, trem quente, trem quente. Olha esse aqui, amigo churrasqueiro. Que espetáculo! Hum! Bom! Muito bom! Caramba! Que espetáculo isso! Essa costelinha, sabor barbecue da perdigão. Com esse chutney de maçã. Que contraste! Você tem que fazer uma churrasqueada dessa! Tchau! 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 Tchau!